Música Para incentivar o uso de bicicletas e do transporte público, o DF terá vias em que a velocidade máxima permitida será de 30 km. A Zona 30 foi criada pelo governo por meio de um decreto publicado em junho. A medida quer estimular o uso de espaços públicos e fazer com que o vai e vem nas ruas seja mais seguro, inclusivo e sustentável. E você, o que acha dessa mudança? Fala, jovem! Eu acho importante porque quando eu cheguei aqui, a ideia que eu tinha é que é uma cidade que privilegia muito pouco o pedestre e o ciclista. Então, quanto mais vias que privilegiam o pedestre e o ciclista, melhor. Porque é muito bom de andar aqui, de fazer trajeto, trabalho, casa, a pé e por bicicleta. Eu vi recentemente essa informação e é muito interessante. Eu apoio 100% essa medida, com certeza. Olha, é uma forma de preservar a vida, né? Enfim, estar olhando para a vida daquelas pessoas que precisam desse tipo de situação, desse tipo de atuação. Eu acho interessante, né? Porque as pessoas vão poder fazer seus esportes com mais segurança nas pistas. Então, eu acho que pode ser uma medida bem interessante. Eu costumo correr, eu faço parte de um clube de corrida, então, às vezes, eu prefiro correr no parque da cidade, aqui onde a gente está, justamente por conta da segurança. Mas, às vezes, tendo essa medida, pode ser que, para as pessoas, aquelas que correm nas vias mesmo, fique mais interessante. Até, talvez, para mim, pode ser que eu busque essa alternativa agora também, né? Olha, eu acho que pode criar alguns problemas, né? De retenção de trânsito, dependendo do lugar, dependendo também de onde for, pode ser que tenha benefício, né?